Ai! Comade! Pelo amor de Deus! Separa tá quentinha pra mim, que quando eu tô nervosa, me abre o apetite. Fica tranquila, minha comade, que vai ter tanta comida gostosa. Tranquila? Comade, eu só vou ficar tranquila quando o Brasil ganhar. Eu também tô nessa, mas eu não sei, eu tô meio cabreira aí com essa seleção, mano. Para, Sanderson, deixa de agouro, tá? Que o Brasil vai vencer. A gente fez até um bolão aqui, ó. Mano, o que é isso? Vocês é louco? Vocês colocaram o dinheiro do bolão no meio da sala, numa caixa da família mais trambiqueira das Arábia. Ei, peraí, tá chamando a gente de família trambiqueira? Também, mas não tô falando de nós. Eu tô falando na família da Sheik, entendeu? Porque nós, quando vai fazer merda, nós avisa que nós vai fazer merda. Isso é verdade, nós quando faz merda, nós faz questão de espalhar pra geral que nós tá fazendo merda, né, Sanderson? É isso aí. A gente quando faz uma cagada, a gente gosta de espalhar. Tamo fazendo cagada. Amor! Anato? É, sei. Ô, madrinha, falando em cagada, vocês estão sentindo esse cheiro? Tem alguma coisa fedendo por aqui? Já tô sentindo há um tempão. O que, mano? Pode ser eu, porque eu dormi lá com o Camelo. Sanderson, sai, tá fedendo a beça. Tá com cheiro de toma suado. Vai tomar banho, Sanderson. Infelizmente, nesse momento, eu não posso fazer isso. Ô, Sanderson, a aguinha com sabão vai bem, vai. Vocês precisam respeitar minhas crenças, tá bom? Eu não tô tomando banho por causa do Brasil, entendeu? Eu tenho que ficar seis dias sem me enfiar embaixo do chuveiro. É, mas não tem problema, não, meu amor. Não tem problema, não, meu lindo. Eu vou lá fora, pergulho o balde, boto dois litros de água sanitária, vem aqui e tacou na tua cara. Não, não, não. Parou, parou, parou. Pode parar. Eu tô fazendo isso por causa do jogo do Brasil, entendeu? Quando o Brasil era tetra, eu ficava cinco dias sem tomar banho. Agora, por causa do Hexa, eu tenho que ficar seis dias sem tomar banho. Nossa, ainda bem que você não faz isso quando é o Corinthians também. Olha aí, princesa, é impossível que nós tá falando de mais de 30 títulos, né? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Tem nada contra o Corinthians não que eu respeito os outros times, mas eu sou mais o Megão! Ai, meu Deus, não acredito. O que foi? Eu achei que eu tava de falda hoje, mas estão me mandando trabalhar! Oba! Deve ser a garota muito perturbada, né, não? Onde já se viu ficar feliz porque vai trabalhar no dia do Jogo do Brasil. Não, Dinda, é que eu me inscrevi pra ser gandula na Copa. Então, se eles estão me chamando pra trabalhar hoje, é pra ser gandula no Jogo do Brasil. Sério, Carolzinha? Parabéns! Que da hora! Fala um negócio pra tu! Quer a bola do outro time ver, tu segura ela! Tu finge que tá passando uma, segura ela aqui, ó! Faz a maluca! Não, solta, cara! Fica igual a Donda na Copa aqui, ó! Madrinha! Solta não, hein! Segura! Finge que tá tendo um troço! Para, madrinha, para! Que o Brasil vai ganhar como sempre ganhou! Sendo bom de bola! Agora eu vou lá me arrumar os acessórios de vocês daqui, hein? Vai lá, brilha, Carolzinha! Isso! Aqui, Tetê! Carolzinha deixou um monte de troço aqui pra gente fazer bastante barulho na hora do jogo, ó! Vê lá que eu preciso dessa merda! 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 Que parada de bandeira da Alemanha é essa, cara? Menino! Pelo amor de Deus, você tá... Essa é traição, cara! Que traição o quê? Eu vim no jatinho agora do meu sugar chef com sete alemães! Eles vieram de Berlim pra cá pra assistir os jogos da Copa! Quantos? Sete! Sete amigos do meu sugar chef! Já falei que são sete, né? Já, já falou, já falou, já falou! Mas o que que tem? Continua! Gente, já que eu ia receber sete pessoas lá no jatinho do sugar chef, resolvi colocar um lookinho normal, mas botar uma bandeirinha assim, ó, abraçada, entendeu? Pra ficar de bonita! Gostou? Odiei! Tá terrível! Mas sua opinião também não importa! Só sei que foi uma loucura, gente! O trabalho de comissária, né? Servi todo mundo, foi praticamente um 7 a 1 lá dentro! Meu Deus do céu! Não, isso eu não sábio! No voo rolou sete turbulências! Eles ficaram desesperados! Ah, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Falei, gente, vocês são sete, eu sou somente um! Ferdinando, para de falar esse número! Que número? Sete? Qual é o problema, gente? E aí E aí Ahead Can't go, can't go in my car Can't go on the radio 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 Eu sou muito fã, muito fã Morreu Então, adivinha de quem eu tô vestido? Mickey? Mini Jagger Logo hoje, Jogo do Brasil, você vem com essa roupa Pelo amor de Deus, Jéssica Gente, vocês são super supersticiosos, entendeu? Eu tô assim porque eu arrumei um trabalho incrível Mentira Sim, eles me chamaram pra cantar na casa alemã, entendeu? Da Copa, fazendo... O quê, gente? Eu vou fazer o cover do Mickey Jagger Eu vou cantar antes do jogo, não é incrível? Não, incrível Mas é Mickey Jagger mesmo? Porque eu tava jurando que era Tina Turner Oi, Tina, tudo bem? Maravilhosa Você, hein, viado? E você é o quê, Barbie? Eu Barbie, cabelo e bigode É a nossa versão Cagou? Tô dando descarga na sua inveja, viado Ai, gente Não vou nem perder meu tempo com vocês, tá? Que eu vou ensaiar pra minha apresentação Que eu vou ter que cantar lá por sete horas Pelo amor de Deus, que cara de falar esse número Ih, mas você também tá com toque? O que que é isso? Caralho, o Sanderson teve um pressentimento que a seleção vai perder de sete a um de novo Vocês tão confirmando isso Que horror, gente Que horror, aqui Eu tô toda cagada Ai, que caralho Gente, para Ai, gente, não acredito nisso mesmo Ai, não tem nada a ver Vai, vai, vai Roda esse palco aí que eu tenho que me preparar pra minha apresentação Ai, não tem nada a ver Oi, filha Tá de ser gay? Tá de sacanagem, né? Mick Jagger, mãe Agora que eu vi, filha Vem cá, me conta Tá nervosa com o jogo? E que manejou, mãe Tô fazendo aqui meus exercícios vocais Então, tá aquecendo a voz pra gritar bastante na hora que o Brasil entrar em cena Não, eu quero que se dane Brasil, tô nem aí pra Copa pra jogo Eu estou aquecendo a minha voz e me preparando porque eu vou cantar na casa da Alemanha Que legal, uau É, quer dizer, tá parecendo um pouco premonição, né? Mas, ó, imagina, tô muito feliz por você Me conta, como é que você conseguiu isso? Então, o pessoal da produção do evento Eles viram meus stories Eu tava cantando, imitando o Mick Jagger Uh-huh Step it up Tanana Shumaku Na Kukura Hau Lindo 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 Aí eles falaram, gente, essa menina é a cara do Mick Jagger Ela é a cara do evento E me convidaram Eu vou cantar durante sete horas seguidas Sim Gente, esses alemães, eles são excêntricos, viu? Ah, por que, gente? Você acha que eles vão conseguir ficar me ouvindo cantando sete horas? Não, não, mas, desculpa Nem tá mais aqui quem falou, tá? Ué, claro que tá, você tá aqui na minha frente, doida Ah, para, engraçadinha Deixa eu cuidar aqui das minhas quentinhas É, mas, ó, merda, Jéssica Porra, cara, eu precisando de um apoio, tu me manda merda Esqueceu, Jéssica Os artistas falam merda pra desejar boa sorte Ah, é verdade Mas eu não preciso de sorte, porque eu tenho talento, né? Tem que falar sorte pros supersticiosos lá do Bebeto e Ferdinando É, você realmente não é supersticiosa Porque se fosse, você não toparia fazer show na Casa da Alemanha na Copa, né? É, porque, imagina, você lá cantando Huu, né? Fazendo Então, aí você tá lá cantando E o Brasil perde Imagina Você lá, ó, com um sorriso na cara Cantando na Casa da Alemanha E o Brasil perdendo Só imagina, imagina, Jéssica Vão te cancelar Não, mas isso não vai acontecer, não, vai? Eu acho que não Acho que é só um sonho mesmo do Sanderson E nada a ver Olha aqui, te digo uma coisa, minha filha Não se deixe enganar por supostos sinais, entendeu? É, e ó, vou te falar outra coisa Quebra a perna Que... Ah! O que é isso? Jéssica Maldita Isso Cara, as palavras têm força O que é isso? Olha Ah! Ô, minha gêmea Minha gêmea Eu vou ali pegar uns temperos pra continuar a comida Vai, garota Estarei lá E aí, Jéssica? Oi Tá preparada pro Jogo do Brasil hoje à noite? Ai, mais ou menos Olha só, queria te perguntar um negócio Você acredita em coisa de simpatia, sinais? Óbvio Sempre que tem Jogo do Brasil eu faço todas as simpatias Fico atenta a todos os sinais Ainda mais hoje que eu vou trabalhar, né? Por quê? E se acredita O Sanderson tá achando que a gente vai perder de 7 a 1 novamente Bate na madeira E a Bebeto falou o seguinte Vamos evitar aqui de falar pra anunciar o número 7 Ai, eu só falei Ai, Jéssica O que que a Karen é essa, garota? E agora? Será que a gente vai perder de 7 a 1 novamente? Cara, eu acho melhor eu não cantar antes do jogo Já sei O quê? É isso, Jéssica Os alemães devem estar torcendo contra o Brasil Você tem que fazer essa performance do Mick Jagger na casa da Alemanha Pra trazer azar Você canta em inglês? Of course I can talk perfect English with a British accent Perfeito! Os alemães odeiam os ingleses azuis Então eu vou lá ensaiar, gente Stop it up! Ai, ai, gente Ai, essa noite vai ser demais Ai, hum Pelo amor de Deus Ai, Deus Ai, ai Comade pegando água da bica Ai, Comadinha Eu tô pegando pra você, tá? Mas é da bica Você esqueceu que essa fonte aqui do Abuzeli tem poderes alucinógenos? Creio que não, Comade Que na última festa que teve Você põe o Bebeto pro cantinho Eu acordei tuxada no inferdinado E Jéssica Ferrara Então, como eu não consegui comprar cachaça pra você Eu vou fazer caipirinha com essa água Ai, Comade A gente vai ter uma noite perfeita Vendo o jogo do Brasil curtindo em família Ai, ai, Comade Ai, Comade Ai, Comade Ai, Comade, já falou Eu não sei que eu tenho coragem de falar na tua cara, não Falar o que, Tetê? Ai, Comade Então, deixa eu te falar uma coisa, Comade Vou fazer cada comida tão deliciosa É? Que a gente vai se refastelar vendo o jogo É? Sem linguiça É, linguiça mesmo Eu não consegui comprar aqui, né? Ah Mas olha, eu comprei sete salsichas alemãs, olha Mas eu comprei uma pra você, uma brasileira Ai, faz a merda! Faz a merda! Ai, tá muito louca É muita superstição Sabe? Ai, alemã, gente Isso aqui é coisa boa Salsicha alemãs Que beleza, que beleza, ó Isso é sinal de boa sorte Consegui uma televisãozinha igual que eu tinha Pra assistir meu joguinho sem interferência E aí, Bebetão? Firmeza, mano? Tudo bom? Na paz, pela horde Beleza, beleza Vem cá Vem cá, tu conseguiu os ingressos? Não, não, não consegui, não Até ia te perguntar Você vai assistir o jogo? Caramba, pra dizer a verdade Eu não decidi ainda, cara Não sei, não Tô ligado Então, Bebetão, na verdade, mano Eu não consigo mentir pra você, mano É mesmo? É Eu vou assistir o jogo Vou comprar o ingresso de um cambista Catei a grana do bolão ali, entendeu? Que se fosse de outra forma Seria melhor, mas... Então, eu também Eu também não sei mentir pra você E não vou mentir Aqui, eu consegui essa televisãozinha aqui, ó Pra poder assistir o jogo, cara Mas eu vou assistir sozinho Porque o pessoal daqui é muito azarado, né? Mano, essa família é zica Antes de eu colar neles Nunca que o Brasil perdia de 7 a 1, mano Eles já foram expulsos de três países diferentes, cara Foram os bairros lá do país também, uns três, né, mano? Faz o seguinte É zica, mano Vai lá, vai na fé Faz a tua sorte Que eu vou assistir o jogo no meu quarto, valeu? Firmeza, tem que ir correndo lá pra dar tempo Abre a portinha É nóis Abre Vai, agora vai E aí, cambista, é nóis? É nóis Firmeza, mano, ó É o seguinte Eu tô com o dinheiro aqui Todo o dinheiro pro ingresso Tem aí pra nós? Me dá o dinheiro Peraí, ó, 71 mil Peraí, eu não sei se eu faço Será que isso é certo? Mas é pra uma causa muito maior Eu vou fazer assim, ó Tá aqui, ó 71 mil dinheiros, tá? 71 mil dinheiros Isso Tá dando ingresso aí Não vem de vacilo, não O ingresso tá aqui Ah Mano Mano Finalmente Eu vou mudar Essa sorte, essa maldição de 7 a 1, mano Da hora Bom jogo, Xande Xande? Que estranho você tá me chamando Que nem outra pessoa me chamou agora a pouco também Embaçado, hein? Não, é que eu sou árabe Eu sou árabe Difícil falar esse teu nome Ah, é você, Nádia Trambiqueira Do carai Sou eu mesmo Porque não tinha outra pessoa Do elenco pra botar aqui no papel do cambista Firmeza, mano Qual o problema? Vai pro jogo Tá bom, não vou nem questionar isso aqui Que eu tô em cima da hora mesmo Mas achei muito estranho esse barato aí, hein, mano Porra, mesma atriz, mano Pra fazer vários papéis Alô, 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 alô Aposta tudo na gandula número 7 E ela vai ser mais rápida Nós ganhamos seu dinheiro Muito dinheiro Gente, que bagunça Que caixas Que coisa esquisita Ah, entendi tudo Essa bagunça aqui tem nome e sobrenome Aliás, sobrenomes Ferdinando Beyoncé Ramírez de La Paz Olá, olá, que tal? Olá pra todos Olá pra todos Olá pra todos Olá, olá, olá Olá, olá, que passa? Quero saber primeiro o seguinte Quem fez essa bagunça aqui? Foi você? Ou foi Ferdinando que já chegou bagunçando tudo? Não é bagunça, dona Gio É falência Como assim falência, gente? Pra ter falência tem que ter algum empreendimento Dona Gio não lembra Que ajudado por Abuzelio Gio e Ferdinando abrimos Uma bicha comeu aqui no mercadito Uma barraquita da bicha comeu no mercadito Sim, claro Nesse um mês Tiveram dias que nós vendemos pouco Tiveram outros dias que nós vendemos menos ainda Ou seja, estamos na mierda Ai, que pena Meu Deus Ferdinando vai ficar arrasado quando chegar e tiver essa bomba, né? Dessa notícia Eu não contei nada para o maricão Eu não quero deixar ele nervoso Eu não quero atrapalhar o trabalho dele de aeromoça Mas aqui, se eu fosse você, eu tratava de contar logo, tá? Eu não posso Eu não quero Eu não quero contar nada Eu não quero Porque a bicha comeu é como se fosse uma filha A nossa filha Ele vai ficar muito abalado Muito abalado Mas não se preocupe, dona Gio Porque Ferdinando vai demorar muito Para voltar dessa viagem dele Bom dia, jo! Bom dia! Bom dia, te amo tanto! mas meu bom dia especial é pra esse meu macho. Esse meu macho tarado. Esse ativo discreto com local. Alejandro. Ativo até a segunda página, né, Jo? Que essa daí toma três caripeirinhas, chega louca, ó, querendo, ó, vira pra mim, enfim, abafa, abafa. Mas eu te amo, Alejandro. Te amo muito. Isso tudo é saudade dele? Saudade também é reconhecimento. Pelo Alejandro estar cuidando tão bem da nossa barraquinha, da bicha que o meu, cara, enquanto eu tô viajando, sabe? Ele cuida tão bem, que lindo. Vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Maravilhoso, eu quero falar desse assunto. Sabia que eu quero saber por que voltou de viagem cedo. Por causa da Arábia é um Fashion Week, né? O evento mais bombado aqui de moda das Arábias. E com certeza a bicha comigo vai participar, dona Jo. Peguei até folga hoje pra poder preparar o desfile. Ai, que legal. E assim, você já recebeu o convite pra participar do desfile? Eu não recebi, mas a gente vai receber, né? Eu e Alejandro, a gente é a maior irmã raíza da moda, meu amor. Ele é o cocô e eu sou a Chanel. Alejandro já me disse que as vendas estão bombando e eu tô olhando aqui, ó, cheio de caixa. O que que é isso? São as encomendas? O que foi, gente? Eu tô ansiosa. Eu tenho uma coisa para... Fuerça! Fuerça! Eu não tenho força! Eu não tenho como ter força. Eu não vou na academia. Eu não como 30 ovos por dia. Não, nem toma. E você nem pode comer. Você já é peidoreira. Imagina comendo ovo. Tá louco. Bom, se você não vai falar, falo eu a verdade. Vai doer. Mas eu não quero saber de verdade também, não. Eu prefiro uma mentirinha gostosa assim, sabe? Para me iludir um pouco. Eu gosto disso. De ficção, ficção. Não, mas o caso é que não é ficção não, tá? Eu vou falar assim mesmo. Essas caixas que estão aqui não são encomendas da bicha comeu. Pelo contrário. São as coisas que não venderam. A barraquinha fechou. Que horror, gente! Que horror! Como assim? Você falou que a gente estava vendendo igual uma camisa polo em loja hétero. Vendendo um básico lubrificante e sal na gay. Maricona. Desculpa. Maricona. Maricona, eu não consegui falar a verdade porque eu não quero que você sofra. Já não quero que eu estiver triste. Não encosta! Não encosta! Eu vou acabar com você, Leandro. Você afasta, dona Jo. Que eu vou acabar com ela. Tum dum dum. Tum dum dum. Tum dum dum. Tum dum dum dum. Tum dum dum. Meu Deus. Para de ficar gritando. Vocês ficam falando besteira. Vocês ficam falando. Eu achava que vocês eram umas bicha pacífica. Ih, não confunda passiva com pacífico, amor. E de pacífico aqui só o oceano, tá? Nádia, não fala assim com eles que o dia não está bom, tá? A barraquinha da bicha comeu teve que fechar. Ai, fechou, baraco Fechou Ai, que pena, ai Eu não sei se eu ri ou se eu dar gargalhada Também com essa bosta de roupa que vocês vendem Ninguém vai comprar nada O que é isso? Sua opinião, matei Calma-te, calma-te Calma-te, porque eu acho que você tinha que ver minha opinião Minha opinião é muito importante Eu sei tudo de moda aqui da Zarabia Ah, gente, como eu vou discutir moda com essa racha? Uma pessoa que se já vestiu de Lady Kate Não pode discutir Alta costura comigo, não tem como Calma-te, 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 maricona Não discute com essa cobranagem A única opinião que importa É da Miranda Strip Se é pura, bicha pura Pois eu sou Miranda Strip Fiado O diabo veste Nádia Não, gente, não tô entendendo nada O nome dela é Nádia? Ô, Catarina Abdala Teu nome não é Catarina Abdala? Sim E aqui você não faz a Dona Jô? Sim Então, meu nome é Nádia Mas no mundo da moda Eu sou Miranda Strip É meu codinome Eu sou uma referência da moda Sim, eu nem falei com vocês direito Menina, eu sou Ferdinando Beyoncé Ramírez Montenegro Timber de Albuquerque Pampa Que tem lá Constituição E de Bouda Canouro Mantenho o Canouro Pra homenajar a turista brasileira Que eu amo Olá Olá, que tal? De seu Alejandro O maricôno Que não tem vergonha De se humilhar Dá licença Querida Tá tão linda Com essa roupa Com esse cabelo Com esse Ai, tá linda demais Acredito eu Que você tenha muitos contatos No mundo da moda Acertei Então, você podia ajudar Os meninos, né? Com a bicha comeu Eles são tão talentosos Que talentosos Eles são cavona Não tem talento nenhum Eles querem vender Essas roupinhas aí Brasileiras Aqui na Zarábia Esse shortinho colorido Brilhoso Pepe Essas bolsinhas coloridas Essas sandália Não dá, está vindo Temos talentos Mas somos esforçadas Podemos fazer o que quiserem O que queres? O que queres? Podemos o que queres? Não, tá Então, tá Eu posso ajudar vocês Porque eu sou estilista Mas também agencio estilista E vocês fazem uma coisa aí Eu posso apresentar pra vocês Pena que Ferdinando Não quer minha opinião Não, eu quero sim Imagina E olha, eu amava as roupas da Lady Kate Fechado, fechado Então, beleza Eu faz 70% pra mim deslucro Fechado? Você tá louca, né? Nem empresário do Elvis Presley Ganhava isso tudo, louca Ainda tem que apertar essa mão escarrada aí? Deus o livre Que abuso, hein? É? Bom, isso é um praxe 70% é um praxe pra quem Oferece as roupas Pra quem apresenta Pra as pessoas certa Mas se vocês não querem Pode vender no camelô Vocês Eu vai lá que eu tenho um desfile pra fazer Eu tenho coisa pra fazer Não, 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 não Vai embora não, Linda Aperta a mão dela aqui Que eu tenho horror Aperta ali Vai, meu Deus Ai, que merda Que merda Está bem? Negócio fechado Negócio fechado Então vocês vão fazer o seguinte Vocês fazem a coleção toda E eu vou mostrar pra eles lá Se eles gostarem Vocês entram da Feijuí Adoro Entramos no ovo Saímos Estamos chocadas A gente vai arrasar Gente Gostou do meu desfile Da minha leveza Da minha elegância Da minha classe Do meu amor Meu amor Pra fazer isso Tem que fazer com etiqueta Tem que fazer com gramô Peço atenção Menino, bota o negócio aí Por favor Só Desculpa, gente Desculpa Ter passado Vocês passarem por isso Pelo amor de Deus Pessoal de casa Não mude de canal Tá? Me perdoa Aí Olha Você tem vários talentos Mas pra modelo E você também não tem Não tem nem tamanho Se eu pegar duas de você Botar uma em cima da outra Não chega nem na cintura Da Gisele Wink Gisele Bündchen Ai, Terezinha Olha só Nada vai me abalar hoje Sabe por quê? Eu fiz o teste Pra ser modelo Lá no Arábia Fashion Week Né Eu tô só esperando Aqui o e-mail Da confirmação Da confirmação De quê? De dizer que não passou Né Meu amor A única pessoa Nesse palácio Aqui, nesse elenco Que tem condições De ser modelo Sou eu Quem seria a outra pessoa? Ao contrário Gente Gente Tete 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 Olha só Tete Eu Acho que eu tive um torcicolo No cotovelo do pé aqui Tete Gente Homem é muito frouxo mesmo Né? Não pode se sentir Uma dorzinha Que faz esse drama Deixa ele Sempre Ai, Tadinho Ai, Tadinho Ai, Uma coisa que eu tenho É pena de homem Ai, Tadinho Tá sujo Tá sujo Ai, Tadinho O que que aconteceu? Tete Ah Se o macho Se o homem Se machucou Trabalhando pesado Entendeu? Eu tava ensaiando Assim, como modelo Do Arabians Fashion Week Como assim? Você modelo Do Arabians Fashion Week? Não, gente Esse episódio aqui Tá sem conexão nenhuma Com a realidade, né? Tudo bem Que vai que cola É palúdico Mas você modelo Não tem como, amor Jéssica, respeita ele Eu, hein? Vamos pensar assim Que tu tá lá em Bangu Olhando ele lá em Copacabana Tô olhando ele de escosta Ele lembra Rafael Zulu Eu sou padrão masculino de beleza Padrão não É podrão Você errou a sílaba, a letra Gente Confirmação Mas tá em árabe Peraí que eu tô dominando um pouco Desse tal do salame leigo Aí eu sei dar uma traduzida Deixa eu traduzir pra você aqui Peraí É Jéssica, parabéns pelo teste que você fez Foi ótimo Ai, chupa, Gisele Mas infelizmente não foi dessa vez É aqui, ó Mandando você seguir em frente Boa sorte Colocou um montão de emoji De coraçãozinho 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 Eu tô enjoada Bora Vambora Isso aqui vai que cola Mas esse choro aí vai ter altas horas Bora Me ajuda Calma, calma Calma Alejandro Alejandro Para tudo Eu acabei de lembrar de uma coisa super necessária Que a gente esqueceu de fazer hoje Ai, claro Não fizemos amor Já sei pronto Sei pronto Que isso Não falei que é uma passivona Quer enganar quem, viado? Para Para que tá feio já pra você O programa tá passando na Globo, tá? Não tem nada a ver com isso, Alejandro Eu tô falando do final do nosso desfile A gente não ensaiou, cara Mas é verdade, é verdade Não podemos passar vergonha lá na Zará E a Session Week Vamos ensaiar Vamos ensaiar o final do desfile Que é o momento que a gente chega pra receber os aplausos, né? Música 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 O que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Para, pelo bem da humanidade, vocês não vão falar pra mim que vocês estão querendo ser modela. Deixa eu te contar uma novidade. Já estou orçando para virem aqui para o desfile. Reinaldo Zanekini, Shai Suede e aquele menino maravilhoso, musculoso. Qual o nome dele? Que eu esqueci. Kauá Raymond. A gente está orçando todo mundo. Vai ser maravilhoso. Abra! Abra, Nadia. Abra logo. Abra gostar da nossa coleção. Fala sim. Com certeza podemos começar o ensaio de Chile. Olha, gente, como eu já pensava, infelizmente, eles odeiam a coleção de vocês. Acha muito... Nossa coleção é mais perfeita que o novo álbum da B.O.C. Não tem como. Você coleciona nossa ira, nossa melhor ira, nossa melhor ira. Muito ruim. É isso. Nossa melhor ira, nossa melhor ira. Vocês querem saber? Eu vou queimar tudo, então. Me dê uma louca. É isso que você quer? Me dê uma louca. Cadê o isqueiro? Eu quero um isqueiro. Um isqueiro. Eu vou queimar tudo isso. Eu vou queimar tudo isso. Eu vou queimar tudo. O que é isso? Você tá louca? Você tá maluca? Você tá pirada? Você tá pirando? Você tá piroumaníaca? Você tá querendo botar fogo na minha palácia? Eu tô nervosa. Ele tá certo. Ele tá certo. Ele tá certo. Você tá nervosa? Você tá nervosa? Você tá nervosa? Você não pode botar fogo aqui dentro da minha palácia? Vai queimar tudo. Deixa que eu faz isso. Me dá aqui. Me dá isso aqui. Eu vou botar essas coisas aqui. Eu vou botar fogo. Eu vou botar na incineradora e eu vou jogar fora. Tudo pra mim. Você esteja comigo. Eu consegui fazer isso sozinha. Obrigada. Obrigada, Ládi. Eu não sei o que seria de mim sem você. Obrigada. Fique tranquila. Muito obrigada. É Miranda, né? Falei. Obrigada, Miranda. Não sei o que seria de mim sem você. Agora só me resta chorar. Igual uma atriz viramática. Quero você ficar comigo. Jéssica. Jéssica. O quê? O episódio tá só começando. Desculpa, gente. Pô, você já vai ficar fazendo drama. Pelo amor de Deus. Eu tenho um monte de esfirra pra fazer, Jéssica. O que que é? Cara, eu vou ser muito insensível. Você é minha mãe. Não, de boa. Desde que a gente veio morar aqui no deserto, você tá desértica. Entendeu? Você se tornou uma pessoa seca, uma pessoa árida, tá? Que não se importa com os meus sentimentos. Não, não fala isso, Jéssica. Você tá bem? Você tá sentindo alguma coisa? Eu tô. Eu tô sentindo uma dor, assim, da solidão, sabe? A dor do abandono. Eu não sei porquê, cara. O que que adianta a gente morar nesse palácio gigantesco se ninguém, sabe, dá bola pra mim? Ninguém olha pra mim. Fala isso, meu amor. Eu dou bola demais até pra você, Jéssica. Mas você não conta. Você é minha mãe. Tem o amor vitelício já. Já tá garantido, já. Então o que que é, minha filha? Cara, eu tô puta com o Omar, tá? Ele parou de me dar atenção. Ué, parou de me dar atenção por quê? Cara, porque ele tá encontrando várias amigas dele alegando que são só amigas. Pelo que eu sei, foi você que propôs um relacionamento aberto. Eu propus aberto. Eu não propus arrombado, estoporado, tá? Aliás, quem me deu essa ideia de abrir o relacionamento foi a buzélio. Porque tudo que eu falo que eu vou fazer com o filho dele, ele fala Não, isso aí não pode, isso aí é rarão. Isso aí é rarão. Por que que assim você não sai com outros rabibes que nem ele tá saindo quase? Morre. Eu tô louca pra dar meu rabibe por aí. É só o que eu penso fazer. Eu entrei até no aplicativo, entendeu? De relacionamento aqui da Arábia. E aí? Não, e aí que na hora que eu falei pro garoto que tinha dado match lá comigo que o meu relacionamento era aberto, ele me bloqueou. É claro. Aqui, minha filha, é tudo diferente. Você acha que você aqui vai ter, que nem você tinha lá no Brasil, dois namorados. Michael e Lacraia. Impossível. Tá, mas eles aqui na Arábia, eles podem ter várias mulheres. E por que que eu não posso ter dois namorados, um amante, um marido, um crush, três contatinhos na gaveta? Aqui não, Jéssica. Aqui é diferente. Eles podem ter quantas esposas eles quiserem. Aliás, a única diferença é que eles têm que tratar todas elas igualmente. Você, por exemplo, trataria os seus namorados igualmente? Claro que não, né? Eu trataria melhor o que é mais rico, que me proporciona jantar, viagens, joias. O mais gato eu usaria pra rede social, pra postar foto. E o bom de cama eu dormiria com ele à noite. Foi nem discutir, né? Ai, gente, eu queria voltar pro Brasil. Quero lá e eu transo. Aqui não. Ah, eu também queria voltar, né, Jéssica? Mas, peraí, você quer voltar pro Brasil só por esse motivo, assim, do nada? Pega e volta. Ué, gente, mas se não transar não é um motivo suficiente pra voltar, qual seria? Tá. E você tem dinheiro pra voltar? Não, não. A caixinha, não. Jéssica, o dinheiro que tá aí é que todo mundo colocou pra gente voltar pro Brasil juntos. Jéssica. Só vou contar, gente. Eu, hein? Tá vendo? Hã? Perfeito. Tenho o suficiente pra comprar uma passagem somente de ida daqui pro Brasil. Pra mim. Não, pra você não. Porque esse dinheiro é de todo mundo. Todo mundo tá guardando esse dinheiro pra gente voltar. E você, meu amor, nunca colocou um tostãozinho aí. Eu tô sofrendo, cara. Que que é isso? Poxa vida. Calma, filha. Peraí, deixa eu pensar. O que é que eu posso... Já sei. Então, ó. Sem fingimento, hein, Jéssica. Jéssica, olha aqui, eu vou te dar a minha parte, mas só se todos eles concordarem em dar a parte deles também. O que eu duvido, né? Porque eles não têm dinheiro pra nada. Ih, mas eu sou super persuasiva, meu amor. Você vai ver, eu vou convencer. Você é super irritante, isso sim. Dá licença aqui, que eu vou fazer as minhas espirras. Ai, meu pai eterno. Onde está o meu hombre? Onde está aquele macho gostoso que não acha em lugar nenhum? Chegou a sua Jade. A mulher jamais falada, a menina jamais igualada, conhecidíssima como as noites das Arábias, poderosíssima como a tempestade do Saara. Ai, que masculina ela! Ai, muito masculina, que linda! Gostou? Meu amor, você está tão linda, parece uma miragem do deserto. Ai, eu também sempre desejei um homem, um príncipe, uma coisa máscula, mas nunca imaginei que ele viria assim, de bigote. Meu amor, você deseja a Odalisca mais linda desse palácio. Ai, você achou? Achou mesmo? Fala que eu tô mais bonita que a Giovanna Antonelli, fala. Maricom, perto de ustedes, Giovanna Antonelli é feia. Alô! Fala mais, fala mais, fala mais. Perto de ustedes, Giovanna Antonelli é horrorosa. Mais, mais, por favor, mais. Perto de ustedes, Giovanna Antonelli é uma camela do avesso. Viado! Giovanna, Giovanna Antonelli chora na minha beleza. Sério, eu nunca imaginei que você falasse essas coisas tão lindas pra mim, cara. É por isso que eu sou apaixonado por você, Alejandro. Você te ama, meu amor? Eu te amo muito. Eu te amo, meu amor. Ai, não, gente, desculpa, só queria pegar uma água. Não, não tem problema, não tem problema, Chiquita. Nós estamos apenas ensaiando para a nossa lua de miel no Marrocos. Mas tinha que ser aqui na cozinha? Sim, claro, tem que ser na cozinha, porque nós gostamos de copular na cozinha. E por que você está de palhaça? Não entendi. Babaca! Eu estou de Jade para fazer as nossas fotos de casamento, porque a gente não fez fotos de casamento ainda. Aí a gente tinha pensado assim, para uma Petra, para uma Capadócia, um Egito, mas só acabou rolando uma viagem aqui para o Marrocos, bate e volta mesmo. Gente, vocês vão para o Marrocos? Olha só, se vocês estão pensando em ir de avião, eu aconselho, tem uma maneira muito mais tranquila, mais barata até de ir, que é a linha 2 do dromedário, tá? Cada um vai num camelo, parece que são 4 dias, assim, tranquilíssimo, atravessou o deserto do Saara, pás, chegou em Marrocos. Sei. Jéssica, o que você está querendo? Eu te conheço, fala. O que você quer? Anda logo. Gente, eu não quero nada, só estou pensando no bem de vocês. Como é que vocês vão estar aplicando o dinheiro de vocês, tá? Porque caso vocês me deem, por exemplo, eu posso fazer esse dinheiro render horrores. Ai, querendo o nosso dinheiro, mal sabe ela, eu conto, você conta. Ai, coitada, a Jéssica não sabe de nada, não sabe de nada, não temos dinheiro, nós vamos viajar de graça. Sério? De graça? Como é que vocês conseguiram essa parada de 0800? A gente vai no jatinho do meu sugar chef, meu amor. Ele vai dar uma carona pra gente, porque ele está indo pro Marrocos, aí eu falei que eu e a Leandro, a gente está passando por uma crise de casamento, aquela coisa de um ano de casamento, né? Aí ele falou que vai dar de presente pra gente essa carona, pra gente dar uma reconectada, né amor? É, mas é tudo mentira, porque não tem crise nenhuma, nós estamos muito conectadas. Tem crise sim, você virou uma passiva do nada, tá? Você era uma ativona, você chegou na minha vida, era uma ativona. Gente, olha só, foca aqui no meu problema, Alma, tá? Eu queria pedir pra vocês me darem a parte de vocês, da caixinha lá que a gente está juntando dinheiro. Cara, porque assim... Cara, eu preciso muito voltar pro Brasil, gente, eu estou sofrendo demais aqui nas Arábeas. Já entendo, já entendo, já também tenho saudades do meu país, é muito triste ficar longe, já tenho saudades dos charutos cubanos, daqueles machos peludos, gostosos, de Cuba. Vamos ajudar a Jesiquita, vamos? Amor, você está caricata, tá? Cuidado. Mas olha só, pode ficar... Oi! Aham! Todos somos do Brasil! Não, pode... Isso, me busca num aeroporto! É, que aí no caminho a gente vai fazendo loucuras. Tá bom? Beleza! Isso, me encontra lá, beijo! A Jéssica! A Jéssica! A Biba, cadê você? Tchau, 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 tchau! Que porra é essa, Jéssica? Que isso, menino? Ai, que porra é essa? Digo eu, esse texto é meu, tá? Entrou esse ano que ia roubar meu bordão. Você está pegando a dinheira na cofinha da família, é isso? Que isso aqui é meu negócio de botar lente de contato? Você não usa óculos? Mas é que esse episódio, os autores escreveram que eu estou com vista cansada. E é isso que é a Jéssica? O que que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Literalmente nada. Tá? Eu não transo mais, eu não trabalho mais, eu não transo mais, eu não transo mais. Que arra, Biba! Já disse que é quando o Bama está aqui na palácia. Quando ele não está aqui, a gente pode fazer nosso ranan-ranan escondida. Sério? É! Ah, então não tem como a gente fazer nosso ranan-ranan agora? Ah, peraí, mensagem de amiga de Oma. Ah, ela mandou a foto da berinjela e falou pra Oma mandar a foto da berinjela dele pra ela. Que porra é essa, Oma? Ah, a berinjela que Oma faz, receita de família tradicional, você já provou? Pois é, e é por isso mesmo que eu estou querendo ir embora daqui desse lugar, cara. Que isso? Não, 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 Biba, não vou embora. Biba, que isso? Ai, 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 ai. As mulheres brasileiras são muito difíceis. Ah, outra mensagem. Desgraça! Agora só uma assistência técnica das Arábias pra consertar você. Ai, que coisa! Ah, amigo! O que foi? Quer falar comigo? Também quero falar com você. Fala pro seu pai, pra sua tia, que isso aqui tá com defeito. Pode falar. Tá bom, tá bom, eu falo, eu falo. Fala. Assim, dona Jo, eu tô precisando, assim, de uma ajuda com Jéssica. Ai, com Jéssica. Ih, gente, Jéssica tá estressada. Tem dias que eu nem entendo a Jéssica, tá? Porque nada tá bom pra ela, nada. Ah, é verdade. É verdade, às vezes ela tá um pouco assim, né, complicada, né? Sim, né? A educação de vocês no Brasil é muito diferente daqui. Aqui as coisas são diferentes, é outra educação. Como assim? Se, por exemplo, ela tivesse sido assim criada pelo meu baba, as coisas seriam bem diferentes, né? Aqui é muito rígida. É, tia Nádia é rígida, é? O que você tá querendo dizer com isso? Não criei minha filha nessa rigidez, não. Eu criei minha filha com amor, mas com muito amor. Criei minha filha sozinha. Eu, meu amor, eu sou uma mãe exemplar. Ah, tá certo, desculpa. Não, eu fiquei até emocionada. Falou com verdade, assim. É, com verdade. Muita bonita, muita bonita. Mas é lindo mesmo. Você, dona Jo, assim, é tipo a... A mãe que o homem não teve, né? Ah, e agora eu que vou sonar, gente. Ah, não, não vai achar mais, assim. Ah, não, pode dar um abraço. Mas é que eu preciso resolver com o Jesse. Tá, vai. O Jesse quer estar procurando ela, ele não vai achar ela. Tá, não, fica tranquilo. Eu vou procurar ele. Ai, gente, que dia. Dona Jo. Pai, que susto. Me ajuda, Jo, que eu tô quase cometendo uma loucura. Mas o que foi, Fernando? Olha, fica calmo, que o dia hoje não tá fácil. Eu tô totalmente estressada também. Dona Jo, eu tô toda cagada. Eu vou ligar pro meu sugar chef. Eu vou dizer poucas e boas pra ele. Depois eu vou pedir demissão. Que isso? Não, viado. Tá louco, viado. Não, viado, não faz isso. Você vai sair lá de comissário e vai viver aqui nas Arábeas como? De orgulho, dona Jo. Eu vou viver de orgulho, porque o meu foi ferido. Maricón, tudo resolvido, eu vou embora. Ah, para, que passa, gente. Não, vamos ficar de boa, por favor. Vocês se amam, logo, logo vão estar resolvendo isso. Vai ser tudo resolvido. Eu não aguento mais, ele não me ama. Eu não aguento mais, ele não me ama. De eu vou em Goera. De eu vou pegar o dinheiro da caixita e vou em Goera para o Brasil sozinha. Não vai pegar nada, querido, porque eu vou pegar antes de você, tá? Não, querida, querida, querida. Não vai pegar nada. Sai daqui vocês dois. Essa caixinha aqui, o dinheiro que tá aqui dentro, é pra todo mundo voltar junto pro Brasil. É, Jéssica tava pedindo dinheiro pra todo mundo, tá? Pode que você já deu a sua parte pra ela, se eu te conheço bem, Maria Joana. Não, não dei. Eu falei pra ela que daria se vocês todos dessem a parte de vocês. Quer saber, eu vou pegar a minha parte desse dinheiro. Eu vou pegar a minha parte, ainda pega um pedaço da sua também, que tá me devendo desde a primeira temporada. Não, não vai pegar nada. Não, não vai pegar nada. Dona Ju! Dona Ju! Dona Ju! Eu estou decidido, tô indo embora, pra mim não dá mais não. É, mas como assim, Bebeto? Até você? Não dá mais. Esse palácio aqui não tem um pagodinho, não tem uma cerveja gelada e a senhora e a Tietê não tão me dando mais moral, tá bom? Vou pro Brasil que eu tô morrendo de saudade de um churrasquinho na Laje. Ai, gente. Poxa vida. O que é que tá acontecendo com vocês? Gente, esse palácio aqui tá todo mundo muito louco, Jô. Esse menino falou que eu era mais bonita que a Giovanna Antonelli. Não tá dando mais. É, eu quero ir embora, eu quero ir embora, todo mundo quer ir embora, todo mundo está louco e quer ir embora. E não tem dinheiro para todo mundo, uma pessoa só vai poder ir embora, porque só tem dinheiro para uma pessoa, nós sabemos quem é, vamos ter que decidir agora. Se for pra ficar desse jeito, todo mundo borocosinho, eu quero ir embora pra minha casa, porque eu prefiro ficar borocosinha lá na minha pensão. Vamos fazer um sorteio. Deixa então que o sorteio eu faço, tá bom? É, unido, unite, o escolhido foi você. Ganhei. Pronto, é isso aí. Ah, não, não. Tá mal caráter, mal caráter. Eu ganhei que mal caráter aqui, rapaz. Peraí. Ué, tá vazia. O que passa? Ah. Gente, olha aqui, desculpa, tá? Eu vou embora, nem que seja num container, tipo o Nanny People, tá? Quando ela chegou aqui. Não, sério, eu vou pedir carona no primeiro jatinho, do primeiro shake que passar na minha frente. Ô, Jéssica, por acaso você sabe cadê o dinheiro que estava ali dentro da caixinha? Gente, olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Eu entendo que nessa trama, né, tudo dá a entender que fui eu quem roubei, mas não foi. Ah, tá. Não foi você. Não. Indo de mala pro aeroporto, sem dinheiro e sem passagem. Ah, como você explica isso? Como? Tem 850 pessoas aqui dentro desse estúdio, tá? Ih, tá acusando. Olha aquela moça ali, mó cara de ladra. Que isso? Tá? Aí tem que ser eu. A única possibilidade aqui tem que haver outras. Não, também tem a possibilidade de eu pegar a sua mala, a sua bolsa e procurar o dinheiro dentro. Sua safada já tem que sair dentro, pegando o dinheiro. Deixa agressiva, deixa agressiva. Calma, 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 calma. Não foi Jéssica que pegou o dinheiro, mas Oma sabe quem foi. Quem foi? Quem foi? Foi Oma. Togos. Você? Ai, que gostoso, que delícia, que Oma é gostoso, bonitinho, mas ordinário. Essa carinha tua aí, no meio, já tinha tomado uma coça. Por que que você fez isso, Oma? Porque, Oma, eu não queria que vocês voltassem para o Brasil. Ai, gente, esse menino é muito fofo. Olha o peitoral dele, que maravilhoso. Nossa, que delícia. Ai, gente. Mas é um louco, querendo colocar a gente em carceiro privado. Já não chega. Parou. Cadê? Cadê o dinheiro? Vai, olha. Cadê? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. O dinheiro tá aqui, tá aqui. Tá todo o dinheiro aqui. Agora, Oma queria fazer uma coisa assim com vocês. Se vocês prometem que vão ficar um pouco mais aqui nas Arábeas, Oma promete fazer todos vocês os mais felizes do mundo. Não, na polminha, então é o seguinte. Se você se comprometer em trazer uma cervejinha geladinha pra eu tomar com a dona Jô e com a Tetê, eu fico. Quem é esse seu professor? Quem é esse cantador de cobre? Me diz, quem é o professor? Marigal, mim, professor. Marraba, marraba, marraba. Ah, o clima está pesado aqui, hein? Oma, está atrapalhando alguma coisa? Não, está atrapalhando nada, seu gostoso. Oma, ah, meu amor! Como assim, Oma é o seu professor de encantamento de cobra? Como assim? Ah, sim, sim, sim. Oma é muito bom com encantamento de cobra. E Alejandro também encanta a cobra como ninguém. Gente, que loucura isso, cara. Como assim você conseguiu encantar a cobra de Oma antes de mim? É uma coisa que eu realmente também nunca imaginei, entendeu? O Omar segurando a cobra do Alejandro, o Alexandre segurando a cobra do Omar, mano, zoado, hein? Olha, se eu assisti em casa, eu desconfiava e ouvia falar, mas eu não imaginava que aqui, não vai que cola, era um pegando na cobra do outro. Olha o que eu vou falar. Não, não, nem nada disso, não. Oma pode explicar, o homem pode explicar. Alejandro, ele não pega na cobra de Oma. A cobra de Oma fica quietinha, descansando. Calma. Sim, exatamente. Eu fico só olhando a cobra do Omar. E ele só toca na minha cobra, às vezes, quando ele precisa dar uma orientação. É tudo muito profissional. É, 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 muito profissional. Até porque Oma só encanta a cobra de Oma, né? Se Oma bota a mão na cobra de Alejandro, a cobra pica. Entendi. Você que domina a sua própria cobra. Então mostra a cobra pra gente. Mostra, 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 mostra. Vocês são umas sucuris mesmo, né? Suas invejosas. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, senão vai ficar assim, tá? Duas mil cobras me picarão à esquerda Dez mil à minha direita Mas na minha traseira, nenhuma pica O que eu faço? Eu sempre tive talento com as cobras Eu também sempre tive talento com as cobras Eu sempre fiz a cobra subir, subi Mas eu não uso flauta, não Muito bom, muito bom Alejandro é mestre Ele faz a cobra subir retinho Com tantos anos de prática A cobra de uma sobe um pouco torta Mas tem gente que gosta, né? É questão de ângulo, né? Mas vem cá, ambos à parte Fala uma coisa Por acaso, esse lance de dominar, encantar a cobra em público Dá dinheiro mesmo, né? O Lula do Lula, ali no mercado está cheio de gente Que ganha muito dinheiro levantando a cobra E tem várias cobras de vários tipos, entendeu? Grossa, fina, veiúda Me fala onde é, faz tanto tempo Eu não vejo Eu quero um canavial de cobra Deixa eu te falar uma coisa Esse negócio de fazer negócio com a cobra Nós podemos ser sócios, sabia? Como sócios? Você faz o encantamento da cobra subir E eu faço marketing todo disso Vou espalhar fake news Dizer pra todo mundo Que você é o maior encantador de cobras do mercado Meu amor Vai ser dinheiro na seta Vamos ficar ricos Aqui vem cá Você aceita? Golpe 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 Não, eu não quero Por que não? Porque lá em Cuba tem um ditado que diz Quando faz carinho nos escorpiones Acorda, se las manos O que? O que? Você tá me chamando de escorpião É uma escorpiana É uma escorpiana Venenosa Está bem? Eu não quero perder las manos Porque se las manos Eu não puedo tocar la flauta Se la flauta Eu não quero mais você, Alejandro Não vai entrar mais na minha toca De jeito nenhum Sua anaconda bigoduda Ridícula safada Ai, minhas roupas estão fazendo aqui Nessa mala Estão fazendo minha mala Já vou viajar Ah, vai viajar na maionese Seu babaca Já não compreendo Já não compreendo Por que tanto ódio Por mim Ah, tu pode Porque eu não sou o El-Chan Pra ver a cobra do meu maridão subir E atacar a cobra dos outros Rapazes, está? Maricor, vocês têm um sugar chef Por que que eu não puedo ter Um sugar teacher? Mas meu sugar chef é no Lutz Ele nem participa do elenco, cara O Omar tá aqui no palácio todos os dias Ai, 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 ai Vocês estão brigando por causa de Omar, né? Sim, estamos falando de vocês Estamos falando de vocês Sim, seu gostoso Meu professor querido, amado Ah, Ferdinando Omar veio aqui para dizer a você Que não precisa ficar preocupado Que o Alejandro Tá pegando na cobra Mas tudo com muita segurança Mas é assim que começa, tá? Tudo na segurança Mas daqui a pouco pega uma confiança Aí a brincadeira fica mais ousada É, sim, é verdade Outro dia Aí outro dia O Omar pegou a minha cobra Botou no cesto dele E eu peguei a cobra do Omar E botei no meu cesto Na loucura Ah, é, é Esse é Esse é o treino do troca-troca Alejandro, some daqui Vaza daqui agora Que eu não quero esse papo de meinha aqui, não Vaza! Maricão, agora já tenho a plata Já tenho o dinheiro Já posso te levar para jantar Já posso te dar uma mesada Cara, querendo me comprar Que absurdo Eu tenho dignidade, cara Mas de quanto que a gente está falando? Alejandro, ele vai ser o maior E o mais rico Encantador de cobra da deserta É, as cobras ficam tudo loucas com ele Sim, já sou mágico Já toco na cobra E ela fica de pé Quer saber? Parei com esse papo Cansei de falar de cobre e de minhoca Nunca imaginei que eu fosse falar essa frase Adeus, Alejandro Tá tudo terminado entre nós Ai, já estou muito triste Já estou muito triste e arrasado Ferdinando virou hétero Por minha causa Espera, vamos continuar Vamos continuar a aula A mim me encanta a loucura Troca-troca de cobras Ah, vamos, vamos, vamos Vamos Ai, cobrinha Levanta para ajudar a tia Ioiôzinha Amor, vai dar uma voltinha A tia Ioiô pega o aqué E você volta para aí Vamos, meu bem Ai, será que ela morreu? Meu Deus do céu Deixa eu ver, meu pai do céu Não, não deve estar morta Não, 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 não Já sei Se ela não quer sair Não consigo encantar Eu vou ter que encantar Algum imbecil destacado Nesse palácio Para poder pegar o dinheiro Que está ali dentro Falando imbecil Porque quando bicha quer, bicha faz Cadê o marco? Ah, quer bichama chorando Que eu chego sorrindo Olá, tudo bem? Vamos direto ao ponto É o seguinte Eu queria que você fosse assim Meu professor de encantamento de cobras Queria aprender a encantar cobras com você Eu quero ser o maior encantador de cobras do universo Que isso? Foi por causa de Alejandro? Ah, que bobeira Bobeira não, amor Onde você vê bobeira Eu vejo oportunidade, tá? E uma pitadinha de vingança Eu quero é dinheiro Vai parecer que oma está traindo o Alejandro É, oma não vai fazer isso Não, eu sou discreto e falo do meio Relaxa, ninguém vai saber de nada Me ensina a encantar sua cobra, vai Você promete? Prometo Tudo o que você quiser Vambora com isso Ah, então tá bom Então vamos para a primeira lição Vamos, vamos, Adorno Como é que é isso? A flauta é um instrumento de sopro Sim? Tem que saber botar a boca na flauta Mas eu ajoelho agora ou não? Como é que... Tá Não, eu deixo você explicar Explica você Eu fico nervosa Ah, então tá Então tá Agora, vira de costas Ah, de costas já Avançado ele, né? Adoro Agora a oma vai pegar na sua costelha Tô amando essa técnica Agora, inspira abrindo o perfume Abrindo, gente Eu tô todo aberto Desculpa Vai Isso Você tá me seduzindo, né, seu louco Você é um louco Respira Você é um louco Respira pra funda Respira pra funda Você é um louco Que massa, que é isso? Que massa, que é isso? Ah, que é isso? Que é? Não, não, é nada disso que você tá pensando, Alejandro É isso que você está pensando, sim A gente está se pegando É VUCO VUCO Que história é essa de VUCO VUCO, VEGINANDO? Que história é essa? Você pediu pra não contar que você era meu professor de encantamento de cobra Agora eu inventei outra história, ué Meu mundo caiu Dorme com essa, Maísa, tá? Quem com cobra pica, com cobra será picado Tá bom? Eu tinha uma última frase de efeito, mas eu não lembro, só vou me retirar Dá licença Já estou me sentindo na mexerica podre que caiu da árvore E foi pisoteada por um rinoceronte E vocês, o Márcio Gostoso, me apunhalou pelas costas Vocês também são muito dramáticos, hein? Ah, melhor Eu mesma vou meter a mão no cesto e vou pegar ela mordendo ou não, tá? Média Ninguém me impeça Eu vou pegar Eu vou pôr a mão na cobra O quê? Ninguém já te pediu não, vai lá com força, pega, dá dois beijos nela Ninguém tá te segurando aqui Deixa ela te chupar, te comer, te enrolar, vai Deixa com a mão Vai com força, pega Aprendeu a hipnotizar humanos, é? Claro que não Agnes é uma cobra venenosa como todas as outras E além disso, a música Ai Se Eu Te Pego Ipinotiza qualquer pessoa, todo mundo sabe disso Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, tete, assim você me mata Eu sou a cubana dos infernos, você vai deixá-la hipnotizada, sim? Sim, claro que sim, para aprender a mexer no dinheiro dos outros E dona Jo, se você precisa de dinheiro emprestado para pagar as contas, está bem Eu te empresto Sério? Gente, peraí, eu tô vendo o que eu tô vendo Que isso, menino, você tá enfiando a mão aí, mas não tocou a flotinha e a cobra nem te picou Sim, dona Jo, é uma cobra mecânica, sabe bem? E o barulho dela é este gravador dos anos 90 Delícia! Delícia! Sai! 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 Trago boas novas A paz voltou a reinar aqui no Vai Que Cola, mano Nós resgatou o Reginel e uma alma boa pagou a dívida da dona Agnes Golpeolândia Inclusive deixaram a senhora ficar com a tal da Lhama, Abigail Ai meu Deus, quem foi a boa alma que resgatou a Abigail de mamãe, obrigada, obrigada, amor, obrigada Foi Jo, foi Jo, Jo paguei suas dívidas, porque eu sou uma alma boa, muito boa, eu sou uma alma muito boa Tu és maravilhoso, tu és um maricom com M maiúsculo Ai dona Jo, agora só falta eu fazer as pazes com o meu maricom Vai fazer Adoro, olá Ai meu maricom, que flauta enorme Ah, nem fala, resolvi entrar pro ramo, né Nos dias que eu tiver de folga no Jatinho, eu vou trabalhar com vocês nas pracinhas É, a gente vai encantar todas as cobras dessa Arábia Adoro, gente É isso, ó Adoro, gente Adoro, gente